Somos criadores de pássaro, não se estresse, nosso objetivo é preservar todas as espécies Oi tio Marcos E aí vozinha, não esqueci de você não meu amigo, como é que você tá, você tá bem? Tô sim tio Hum, que bom, vozinha qual o tema do vídeo hoje? O perigo de usar pipa com cerol Pois é pessoal, pipa com cerol, isso daí não é muito legal não, e é tipo assim uma coisa muito polêmica Porque até eu mesmo eu solto as vezes lá, não é direto mas eu solto E tipo assim, nossa, corta mesmo, eu cansei de cortar os dedos, além de pode pegar no motoqueiro também Pessoal, mas tipo assim, pode também atingir as aves no céu, viu? Por incrível que pareça E eu vou mostrar um vídeo pra vocês E não, o vídeo não é legal não, porque as aves saíram feridas, né? Na verdade, e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá pro vídeo A brincadeira com cerol é um risco também para as aves Ontem em contagem, uma coruja por pouco não perdeu a asa A ave foi encontrada ferida pela polícia de meio ambiente E levada para esta clínica veterinária que presta serviço voluntário A coruja estava com um corte na asa direita Segundo o veterinário que fez o atendimento A coruja caburé, também conhecida como coruja catedral Pelo formato da cabeça, deve ser solta amanhã numa mata nativa próxima à contagem A arara foi resgatada pelo Instituto Arara Azul Ela estava em um portão de uma empresa na rua Manuel da Costa Lima Quase cruzamento com a avenida Ernesto Geisel A arara estava com ferimento grave em uma das asas Nós fazemos a remoção daquela linha Então foi um corte extremamente profundo Que dava para ver o osso da asa O animal já foi para a cirurgia Foi constatado uma dilaceração, inclusive com rompimento de ligamento E como acontece esse tipo de lesão O animal não consegue mais abrir e fechar a asa da forma adequada Infelizmente ele não vai mais voltar para a natureza A arara canindé tem apenas 8 meses de idade Estava sendo monitorada pelo Instituto Arara Azul desde o nascimento A gente faz esse monitoramento para acompanhar como que O principal objetivo do projeto é estudar a biologia da arara canindé Aqui em Campo Grande e como que é essa relação dela na cidade O animal agora está no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres Você pode pensar que este foi um caso isolado Mas não foi não Neste ano, 5 araras ficaram feridas pelo mesmo motivo Só nos últimos 20 dias foram 3 araras feridas por linha de serol Isso é o que a gente fica sabendo Fora o que não chega até nós Então isso é extremamente preocupante Porque não são só as araras São pessoas também que são expostas a esse risco Vender ou soltar pipa com linha com serol ou outros materiais cortantes É crime e pode gerar multa Recentemente a guarda municipal de Campo Grande Recolheu 192 linhas com serol e 124 pipas E conduziu 3 pessoas à delegacia Todo o material foi incinerado Para a bióloga que socorreu a arara canindé Que é um símbolo de Campo Grande Fica indignação Afinal a ave tem expectativa de viver até 35 anos Mas antes de completar o primeiro aniversário Não vai mais alçar voo Eu fico muito triste Toda vez que eu vou resgatar Fazer esse tipo de resgate É uma mistura de sentimentos Porque você vê o animal sofrendo Por atos irresponsáveis De pessoas que não tem responsabilidade Pois é né pessoal Complicada aí a situação né Muito difícil mesmo As aves aí podia ter morrido Se não fosse talvez Ou podia ser atacada né Por algum bicho aí Um gato Um cachorro Entendeu? É difícil Gente eu vou mostrar agora pra vocês Um vídeo falando sobre o poder do serol Da linha chilena Tá bom? Roda o vídeo aí Uma campanha que começou hoje em Belo Horizonte Alerta pra uma combinação perigosa Pipa e serol É que os acidentes com linhas cortantes São comuns nessa época de férias A reportagem é da Rede Minas Época de férias Época de pipa Com a mudança dos ventos Os céus ganham novas cores E também um novo problema O serol e a linha chilena São os principais vilões da estação E nesta escola em Belo Horizonte A guarda municipal mostrou aos alunos Os riscos de uma brincadeira Nada segura Nós temos trabalhado com as crianças né O público de 7 até 17 anos Crianças e adolescentes Trazendo a conscientização Do não uso de serol Linha chilena As linhas cortantes em geral Nós estamos trabalhando com essas crianças A questão da empatia De se colocar realmente o lugar do outro Sabendo do perigo que isso pode causar Para outras pessoas Olha a facilidade que ela cobra Aí eu vou perguntar para vocês Imagina ela cortando o pescoço de alguém Imagina ela cortando aqui A ponta do dedo Olha de novo Olha a cenoura A ação também mostrou os perigos Para os motociclistas Que andam sem antenas Dá para brincar Mas a partir do momento que a brincadeira machuca Ela já não é mais brincadeira Depois das lições A recompensa para quem aprendeu Que serol realmente mata É a possibilidade de se divertir De brincar Mas sem colocar em risco A vida de ninguém Então pessoal Vocês viram aí o poder do serol Da linha chilena Pois é pessoal É muito perigoso mesmo Vocês viram que corta demais E tipo assim De acordo com o vento Assim Os puxão que você dá A linha fica mais cortante Tá bom Gente O serol é proibido Assim a venda Mas tem muita gente que vende Muitos sites Então tipo assim É proibido Mas ninguém tá nem aí E pois é Muita Agora que o pessoal Tá sem aula Por causa da quarentena Aí as crianças Aproveitam para soltar O jovem Mas tipo assim Pessoal Não é legal não Tá bom Porque pode ferir as apps Como vocês viram aí O poder do serol Eu recomendo Como a brincadeira De soltar pipa É cortar a outra Porque assim Você solta pipa Aí você tem que cortar a outra Relar a outra E aparar Que é isso que é o legal Da brincadeira E tipo assim Eu recomendo vocês Ficar com Cinco metros de serol Dez metros de serol Lá pra cima Pra cima lá No céu E Embaixo Você soltar A linha Branca Pra se pegar aí No motoqueiro Se não tiver problema Tá bom pessoal É isso que eu faço Sempre quando eu solto Tá bom E outra coisa Se vocês verem Uma ave Vindo em direção Da pipa Você já Joga a pipa Pro outro lado Já afunda ela assim Se a ave Estiver passando Assim por cima Ou de lado Assim Você vê que vai pegar Na linha Porque o pipeiro Sempre quando ele Vê que vai pegar Na linha Ele já sabe Tem gente que pega A pipa E joga Faz questão De jogar a pipa No pássaro Pra ver Gente Eu vou falar A verdade pra vocês Eu era criança Eu era meio cara De pau mesmo Porque um dia Eu vi um pombo E eu tinha mania Curiosidade mesmo Pra ver O que ia acontecer Eu joguei A pipa Com o cerol De bicana Assim No pombo E o que aconteceu O bichinho Soltou pena Assim E a linha Quebrou Porque eu acho Que ele ficou Puxando pra um lado E embolou nele E tipo assim E eu fui ver Aonde que Tava enrolando A linha Na carretilha E a linha Tava melata De sangue Pois é Pessoal Cortou o bichinho E depois Tipo assim Me bateu uma dó Fiquei com Aquilo no peito Assim Eu falei Nossa Meu Deus Por que eu fiz isso Aí tipo assim Eu gosto da brincadeira Mas Depois disso Eu não uso cerol Assim como eu usava Antes não Entendeu Eu uso Só pra frente Se eu vejo uma ave Eu já desvio logo a pipa Porque dá pra você desviar Tá bom pessoal A menos que seja um pião Uma pipa grande E é muito perigoso Esse negócio Ser ó Cuidado aí Pois é pessoal Esse é o meu vídeo Espero que vocês Sejam gostados Comenta Deixa aquele like legal Compartilha aí Tá bom Comenta aí O que você achou Desse vídeo Se você solta a pipa Tá bom Ó o barulhinho Do teclado aí Ó Pois é pessoal Fiquem com Deus Tá bom Esse é um vídeo Do meu canal Criador por amor Compartilha aí No Facebook No Instagram No WhatsApp Meus vídeos Tá bom pessoal Vamos ajudar Meu canal a crescer E eu quero agradecer Viu pessoal Porque Como o canal Cresceu muito rápido Ele já tá Com 300 inscritos Assim Ele tá crescendo Muito rápido Eu quero agradecer A vocês Porque vocês É uma família Pra mim Tá bom Quem me assiste aí Todo dia me acompanha No meu canal Sabe do que eu tô falando Tá bom pessoal Obrigado aí Viu Eu adoro vocês Fica com Deus